Música Vocês estão lembrados? Era impossível fazer a transposição do São Francisco Dom Pedro tentou fazer quando era imperador E não conseguiu fazer a transposição Pois bem, nós fizemos a transposição Eu e a Dilma fizemos 88% das obras O outro que deu o golpe fez 7% E o mentiroso fez apenas 5% E colocou na televisão que era ele que tinha feito a transposição Na verdade Ele não conseguiu fazer transposição Nem para levar água para a boca dele Para lavar de tanta mentira que ele conta para esse país O Bolsonaro está todo dia brigando com a Suprema Corte E com a Justiça Eleitoral Dizendo que a urna eletrônica não presta Ele já foi eleito 10 vezes pela urna eletrônica Na verdade ele não está com medo da urna eletrônica Ele está com medo é do povo nordestino Do povo do sul do país Que vai dar uma surra nele Que ele nunca mais vai esquecer E ele está com medo Porque todas as denúncias que aparecem contra ele Ele transforma em sigilo de 100 anos E eu quero, Camilo, dizer ao povo do Ceará A primeira coisa que eu vou fazer É um revogarço em todas as leis de sigilo que ele fez Para a gente saber o que ele está escondendo Nós queremos saber o que ele está escondendo Porque é o seguinte Quando acusava o PT Era investigado O PT criou o portal da transparência Cada um poderia acompanhar as coisas na sua casa O PT criou a lei do acesso à informação Que qualquer pessoa poderia saber A cor e o preço do papel higiênico Que a gente utilizava E a gente criou todos os mecanismos Para que fosse investigado E eu dizia Só tem um jeito de você Não cair na polícia É você ser honesto Seja honesto Lula! 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 Lula